Estamos aqui com Marília Gabriela, que é juíza da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Nessa festa linda, ontem encerrou a novena e hoje a comemoração, o dia mais festivo, onde teremos a procissão. Fala um pouco pra gente, Gabriela, dessa festa de hoje, qual a expectativa, como foram esses dias da novena. Foram nove noites lindas, como Nossa Senhora realmente queria. Nove noites em que o nosso coral brilhantou o novenário da Rainha Padoeira do Estado da Bahia. E hoje a grande festa. Já tivemos a alvorada de fogo, às 5 horas da manhã, missa presidida pelo Cônego Edson, reitor do Santuário do Bom Fim. Às 6 horas, missa presidida pelo Cônego Maurício Ferreira, da Universidade Católica do Salvador. Missa Solene, às 8 horas, seguida de procissão pelas ruas do comércio, voltando com a benção do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia. Teríamos também às 12h30, missa 15h30, missa e finalmente encerrando toda essa festividade, às 17h, missa da amizade. Já encerrando o 11º ano da missa da amizade. Você e todos os amigos devotos e devotas, nossas senhoras, vêm para a missa da amizade.